Música Vamos conversar aqui com o José Alto que vai lutar no WAC de 5 de novembro Comenta ai cara, quem vai ser seu adversário, o que você está esperando para essa luta, o que você sabe dele? Meu adversário é o Jonathan Dunn, que é americano, tem um metro e setenta e oito, tem uma mãozinha boa, um boxinho, mas eu acho que é mais o wrestling Eu acho que todas as lutas que eu vi dele, eu vi ele botando para baixo, procurando desenvolver mais o trabalho de chão Então, treinando tanto em cima como no chão, eu dei uma especificada nos dois, foi bem preparado Eu acho que a primeira luta dele também lá, vai ser minha segunda, eu acho que, não sei, eu acho que eu já estou mais à vontade lá Ele está chegando pela primeira vez, mas vai ser lutando, acho que vamos lutando A sua luta já era batestida, né, naquele evento que acabou adiado por causa do furacão Como é que foi? Cadê uma quebrada no treinamento ou não? Só veio acrescentar, treinou mais ainda, como é que foi isso? Acho que veio acrescentar, eu acho que eu treinei muito, eu treinei um boxe-boxe direto lá na Adolfinha Com o professor Claudio Coelho, né, que o Gabriel abriu espaço lá para a gente treinar também Só que, por causa do furacão e tudo, eu acho que, pô, abriu mais espaço ainda, pô, comecei treinando Bom, aí tá direto, segunda, quarta e sexta com o Johnny, entendeu, eu acho que, pô, evolui muito Acho que, como de fato ele ser um pouco alto, pro cara mais vinar as pernas dele é lixo, tá, tentando botar para baixo também Então, acho que, pô, chegou o professor também uns cubanos, dando aula de wrestling pra gente, então, eu acho que, pra mim foi ótima essa ação Então, querendo ou não, a gente chegou lá no ápice lá em cima, só que, pô, não aconteceu a luta Eu acho que, eu fui, foquei, não, tranquilo, descansei duas semaninhas e voltei a treinar firme e forte, entendeu Se fosse um treino de wrestling, de muay thai, de boxing, então, acho que, agora eu acho que estou bem mais preparado do que antes Você é do peso lá do Faber, não é isso? Como é que você analisa ele aí, já pensa, já se imagina lutando contra ele aí pelo cinturão O que você acha do jogo dele? É, o jogo dele, eu acho que é muito dinâmico, cara exclusivo, tem gás, se for pra fazer cinco rounds, faz como se fosse o primeiro E o, pô, é um cara, e o que vamos falar, não é um trocador, mas troca, o wrestling foi muito duro Pô, eu acho que, eu me imagino lutando com ele sempre, eu acho que, quem entra na categoria ali, ele é o número um, né O cara sem batida, então, todo mundo pensa em estar com ele, assim como eu também penso Se gostaria de agradecer a alguém aí, nessa preparação aí, nesse caminho aí, patrocinador, alguém? Com certeza, tem muitas pessoas pra agradecer, primeiramente eu gosto sempre pra agradecer a Deus E, é uma profissão da PNN2 também, o DADEC, pô, tá todo dia aí com a gente, falando, ensinando, entendeu Pô, meu grande amigo, Marco Aurélio Loury, que lutou agora no Japão, foi empate, mas, pô, pra mim ele é um campeão Tenho que agradecer a Boxai, pro senhor Luiz Alves, ao Johnny Eduardo, que tá lá todo dia comigo agora, puxando o treino de Muay Thai A Delfim, pro senhor Claudio Coelho, e o Gabriel lá, também, e a Nougui, né, o Valmiki, pô, desde quando eu fechei com ele Ele tá me dando assistência sempre, só tem uma agradecer a ele O chinê nem é um patrocinador, como o pessoal fala, um patrocinador Tá, tá, pô, me ajudando pra cá, só tem uma agradecer a ele Legal, obrigado, já Valeu